Hoje, direto de San Andrés, na Colômbia, mais uma análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. No programa de hoje, nos Estados Unidos, republicano Tim Scott anuncia a candidatura à presidência em 2024. Quatro fatores que explicam a nova desaceleração econômica na Venezuela. Lula se reúne com Biden e outros líderes mundiais na cúpula do G7. Zelensky não teve tempo para o brasileiro. Criança de oito anos morre sob custódia da patrulha de fronteira no Texas. Disney desiste de abrir novo campus de um bilhão de dólares na Flórida e responsabiliza de San Andrés. E mais de 600 pessoas perderam a nacionalidade brasileira em dois anos. Estes são os destaques do análise de notícias internacionais. Na tela para você, o Edson vai colocar agora o caminho para você seguir o nosso trabalho e deixar também os seus da linha fundamental. É o engajamento do nosso programa. Você participando também através do nosso chat, do análise de notícias desta quarta-feira. Hoje, dia 24 de maio de 2023. Vamos à primeira informação de hoje. Porque nos Estados Unidos, o republicano Tim Scott anuncia sua candidatura à presidência no ano que vem. O senador republicano Tim Scott, da Carolina do Sul, lançou sua campanha presidencial nesta segunda-feira, dia 22, oferecendo uma mensagem otimista que espera poder contrastar com as duas iguárias primárias do partido republicano, o ex-presidente Donald Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis. Scott, o único republicano negro do Senado, fez o anúncio em sua cidade natal, North Charleston, na Universidade de Sultan University. Scott afirmou que o partido republicano precisa de um candidato que possa energizar mais do que apenas a sua base. Ele frequentemente denunciou os democratas por levantarem o que ele chama de falsas queixas sociais e políticas. Mas oferecer tais sentimentos sobre o partido republicano pode ser uma alternativa a Trump, que há anos repede algumas informações sobre como lhe foi negado um segundo mandato por fraude generalizada que não ocorreu durante a eleição presidencial de 2020. DeSantis, por sua vez, empurrou a Flórida para a direita ao defender novas restrições controversas ao aborto, aos direitos LGBTQ e também ao tentar limitar o poder corporativo da Disney, um dos interesses comerciais mais poderosos do seu estado. Scott entra na corrida de 2024 com mais dinheiro disponível do que qualquer outro candidato presidencial na história dos Estados Unidos, com cerca de 22 milhões de dólares que sobraram da campanha no final de 2022 e que ele pode transferir para apoiar a candidatura à presidência. É dinheiro suficiente para manter Scott no ar com anúncios de TV contínuos em estados com votação antecipada até o primeiro turno de votos no ano que vem, segundo a sua equipe. No caso do Tim Scott, é importante a gente destacar que o extremo, embora não considero extremista nem Donald Trump, nem DeSantis, mas o que a gente tem visto acontecer, mundo afora, é o combate ao extremo. O que rotulam de extremo? E aí ele vira uma alternativa, o Tim Scott, àqueles que já tiveram no poder, como Donald Trump, ou àqueles que têm o mesmo perfil e almejam essa vaga em 2024. Entendo que é um candidato mais alinhado ao centro. Se a gente pudesse comparar com o Brasil, a gente falaria de Tarcísio Gomes de Freitas, hoje governador do estado de São Paulo. É como se Tarcísio estivesse concorrendo à presidência em 2026. Um candidato menos posicionado à direita, ou mais próximo da extrema e mais posicionado à centro-direita. É o que muito provavelmente vem acontecer nesta escolha do Partido Republicano para o ano que vem. Lembrando que ambos, Donald Trump e Ronald DeSantis, continuam bem vivos para a disputa. Quatro fatores que explicam a nova desaceleração econômica na Venezuela. A economia venezuelana não está recuperada. A ligeira retomada que o país experimentou a partir de 2021 estagnou nos primeiros meses deste ano e há temores de uma nova recessão. Entre 2014 e 2020, a Venezuela experimentou uma das maiores contrações que uma economia já enfrentou no mundo, perdendo 75,5% de seu produto interno bruto, o seu PIB. Até que, milagrosamente, em 2021, a economia da Venezuela registrou uma ligeira recuperação e se deveu à retomada da produção de petróleo e à alta do consumo. Após sete anos de números negativos, o país experimentou um crescimento que chegou a 13,3%, segundo o Observatório de Finanças da própria Venezuela. E alguns venezuelanos começaram a ver uma luz no fim do túnel. Esta miragem foi alimentada pela abertura de grandes lojas de roupas importadas e de carros de luxo, pela retomada de eventos culturais, pelo retorno de shows de artistas internacionais e pela abertura desenfreada de restaurantes de alto padrão. Mas, a partir deste ano de 2023, esse sentimento de prosperidade voltou a desaparecer. Os números da Venezuela confirmam esse cenário. Em fevereiro, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou que o crescimento real do PIB da Venezuela para este ano de 2023 seria de 6,5%, a projeção posteriormente corrigida para 5%, ao invés dos 13% anotado em 2021. Dados do Observatório de Finanças da Venezuela revelaram agora que, durante o primeiro trimestre de 2023, a atividade econômica registrou uma queda de 8,3% em relação ao período anterior. Segundo o FMI, a inflação deve fechar em 400%. O governo de Nicolás Maduro continua culpando as sanções dos Estados Unidos pelos problemas econômicos. Mas, o que está por trás desta desaceleração econômica? São quatro fatores. Os limites da dolarização desordenada, a dependência do setor comercial, a dificuldade de vender petróleo e a persistência de problemas estruturais. Entretanto, é importante frisar que, ao contrário do que deveria ser feito, ao meu ver, ao invés de pensar em lojas de roupas importadas, lojas de carros de luxo, restaurantes de alto padrão, entendo que a Venezuela precisaria passar imediatamente para uma recuperação da sua estrutura, estrutura social. Dá para imaginar que ainda tem venezuelanos passando fome? Dá para imaginar que muitos daqueles que chegam à fronteira do Brasil com a Venezuela em Roraima chegam pesando 12, 15 quilos a menos, com severos problemas de saúde? Se há a possibilidade de uma retomada, por mais fictícia que me pareça, na ordem de 13%, investir em lojas de roupas importadas, shows internacionais, não corresponde com a necessidade real de um povo que, eu repito, passa por extrema necessidade. Mais informação para você que acompanha o Análise de Notícias Internacionais, Edson, põe na tela, por gentileza, o caminho para quem nos acompanha agora, poder, inclusive, deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever no canal Daniel Toledo. Hoje, eu estou apresentando, como você já deve ter percebido, fora do estúdio, estamos em San Andrés, da Colômbia, onde participo aqui de uma convenção na Rádio Jovem Pan e daqui transmitindo para você o Análise de Notícias Internacionais, com os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Tem mais uma informação? Lula se reúne com Biden e outros líderes mundiais na cúpula do G7. E aí, sabe o que aconteceu? Volodymyr Zelensky não teve tempo, entre todas as aspas, para o líder brasileiro. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu no último sábado, dia 20, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes mundiais durante a cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão. Eles participaram de uma sessão de trabalho, onde o petista afirmou, entre outras propostas, que quer liderar um grupo em defesa das principais florestas tropicais do mundo, em conjunto com países da África e também da Ásia. No Japão, Lula fez reuniões bilaterais com o primeiro-ministro do país, o Fumio Chida, também com o presidente da França, Emmanuel Macron, além do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e com o secretário-geral da ONU, António Guterres. O petista também tinha um encontro marcado com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que informou, em última hora, que não encontrou espaço na agenda para o presidente do Brasil. Em coletiva de imprensa, Zelensky respondeu a um repórter que perguntou se ele estava desapontado por não ter falado com Lula, e Zelensky rebateu. Abre aspas, acho que quem ficou desapontado foi ele. Fecha aspas, respondeu o líder ucraniano. Lula tem proposto a abertura de um comitê de acordo de paz com países que ainda não tenham se envolvido na guerra. Segundo Lula, China, Índia, Indonésia e Brasil poderiam trabalhar como mediadores. Durante o evento, o mandatário brasileiro criticou o modo como algumas potências lidam com as crises geopolíticas e defendeu a reforma no Conselho de Segurança da ONU, o conselho cuja missão principal é manter a paz e a segurança internacional em cinco membros permanentes, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, e dez não permanentes eleitos para mandatos de dois anos. O Brasil participa do órgão atualmente, mas apenas membros permanentes têm o poder de voto nessas decisões. Lula insiste, e é importante destacar, Lula insiste em tentar formar o G20 da paz, tentando encontrar um protagonismo que não tem mais, em especial por conta das besteiras que falou em viagens como a China, onde tentou envolver a Ucrânia, colocando em pé de igualdade com a Rússia, e está aí, tomou um não do Zelensky para o encontro no G20, aliás, no G7, lá no Japão. Entretanto, Lula, quando diz que entre os países que não aderiram à guerra está a China, eu preciso lembrar quem nos acompanha agora, que a China é o principal parceiro da Rússia nesta guerra. Por mais que não tenha disparado um único tiro, a China sabe da importância que tem na compra de produtos, em especial gás, entre outros, fornecidos pela Rússia, que faltam para a Europa numa tentativa nítida de retaliar todas as sanções sofridas por Vladimir Putin. O que a China, então, Lula, não consigo entender. Vamos em frente com a análise de notícias internacionais, os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Vamos para mais uma informação triste, notícia. Uma criança de oito anos morreu sob a custódia da patrulha de fronteira no Texas, nos Estados Unidos. Uma menina de oito anos morreu na última semana sob custódia da polícia de fronteira no Texas. A menina estava vomitando e com dores de estômago e, de acordo com a mãe, teve uma convulsão, então foi levada para o hospital, onde acabou morrendo. A mãe da criança denuncia que os agentes ignoraram seus pedidos de levar a menina para o hospital. A criança tinha saúde frágil e histórico de problemas cardíacos, além de anemia. A família é de Honduras e a filha nasceu no Panamá. Em comunicado, a polícia de fronteira norte-americana disse que eles sabiam do histórico médico da criança quando ela começou o tratamento para tratar, então, uma gripe, no último dia 17 de maio. Depois disso, ela passou por médicos em outras duas ocasiões e recebeu a medicação indicada. Esta é a segunda morte de um menor de idade sob a custódia do Estado americano em duas semanas, quando o fluxo de imigrantes aumentou devido à proximidade da expiração da norma 42, acontecida no dia 11 de maio. São notícias como esta que nós não queremos trazer. Aliás, fica a dica no canal Daniel Toledo, muita informação, muita informação para você que busca um caminho legal para chegar nos Estados Unidos. E quando a gente diz um caminho legal para chegar nos Estados Unidos, nós estamos falando da oportunidade que você tem de fazer o correto. Notícias como esta, muitas vezes, gastando exatamente a mesma quantia que você gastaria para colocar a sua vida nas mãos de coiotes. Notícias como esta deveriam chegar para sacudir, na verdade, para te alertar, para te conscientizar. Entretanto, é a segunda notícia com o mesmo teor em duas semanas. Para aqueles que ainda pensam num atalho, é melhor pensar na vida. Muito bem, Edson Simões, por gentileza na tela, como quem nos acompanha agora pode fazer, para clicar ali no joinha, para clicar ali também no inscrever-se no canal do Daniel Toledo. Lembrando que hoje a transmissão não está com a qualidade que a gente sempre apresenta para você, embora estejamos contando no Brasil com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões, também Matheus Ruas participando desta edição. Eu quero lhe agradecer pela paciência, alguma oscilação de internet, enfim, estamos sujeitos a isso. Estamos aqui, inclusive, em San Andrés, no Caribe colombiano, para uma convenção, e aí que decidimos apresentar este programa para que você fique sempre bem informado, porque às quartas-feiras, seis da tarde, horário de Brasília, tem análise de notícias internacionais. Uma outra informação, a Disney desiste de abrir um novo campus de um bilhão de dólares na Flórida e responsabiliza The Suns. E eu te conto, a Disney abandonou os planos de abrir um novo campus para funcionários em Lake Moran, na Flórida, em meio a crescentes tensões com o governador Ron The Suns. A medida foi anunciada por Josh Damaro, presidente da divisão de parques, experiências e produtos da Disney. Ele afirmou que a empresa não vai avançar com a construção de um campus estimado do valor de um bilhão de dólares. Consequentemente, não vai transmitir os dois, não vai transferir, ou melhor, os dois mil funcionários da Califórnia para a Flórida, como antes era planejado. Muitos funcionários da Disney recusaram os planos de realocação da empresa quando foram anunciados pela primeira vez, em julho de 2021, pelo ex-CEO da Disney, Bob Schapek. Enquanto alguns deixaram a empresa ou fizeram a transição para outros cargos dentro da Disney que não exigiam uma mudança para a Flórida, outros esperavam que o plano fracassasse após o adiamento. O campus foi em 2022 e 2023, mas foi posteriormente adiado para 2026. Separadamente, a empresa confirmou que fecharia seu resort Star Wars na Disney World pouco mais de um ano após a sua inauguração. Então, a atração popular fará sua última viagem, entre aspas, no final de setembro deste ano, disse a Disney, acrescentando que está trabalhando com os hóspedes para remarcar as reservas para o final de ano. É a Disney fazendo, ao meu ver, uma campanha política. É a Disney, ao meu ver, ao invés de se preocupar simplesmente, meramente, com o entretenimento a que ela se propõe a fazer com brilhantismo, com excelência, é a Disney fazendo campanha política, tentando, inclusive, desacreditar o norte-americano da importância de Rondé Santos nessa pré-candidatura que ele lança, a presidência da República, disputa que deve travar com o Tim Scott, que já tratamos hoje, e também com o Donald Trump. Disney fazendo política. Vamos para mais uma informação? É a última desta edição do Análise de Notícias Internacionais. Mais de 600 pessoas perderam a nacionalidade brasileira em dois anos. Em dois anos, 616 brasileiros perderam a nacionalidade e não podem mais chamar o Brasil de país de origem, pelo menos no documento. Um levantamento inédito mostra que a maioria escolheu perder a nacionalidade do país de origem em detrimento de outra. Foram 273 perdas em 2021 e, em 2022, o número subiu para 343 indivíduos. Os dados do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça mostram que um brasileiro perdeu a nacionalidade em 2021 por cancelamento da naturalização, oito por anulação, um por perda de ofício e 263 por vontade própria. No ano seguinte, 2022, cresceu o total de brasileiros que quiseram deixar de ser brasileiros. Foram 335 solicitações atendidas pelo governo. Pela Constituição, os brasileiros podem adquirir uma ou mais naturalizações desde que cumpra os requisitos. Caso contrário, o artigo 12 diz que será declarada perda da nacionalidade de brasileiro quem, no artigo 2º, adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária ou ainda quem adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e também de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. O ordenamento jurídico nacional admite que os brasileiros têm um dupla ou múltiplas nacionalidades, apenas se a outra nacionalidade decorrer do nascimento em território estrangeiro, de ascendência estrangeira ou de naturalização por imposição. E agora está começando o giro de notícias internacionais comigo, André Sante, onde as notícias são reais, mas os comentários e as piadas não têm nenhum compromisso com a verdade. Meu compromisso é com a zoeira. Então, vamos começar! Franceses e americanos já debateram o projeto para inundar o Saara. Durante os últimos dois séculos, houve propostas para inundar o deserto do Saara e transformá-lo em um mar. Esse projeto audacioso despertou interesse de engenheiros, mas nunca foi financiado devido aos altos custos. Agora, com as mudanças climáticas, empresas de tecnologia estão discutindo a ideia de transformar o deserto em um mar interno dentro do continente africano. Para que mexer no Saara? Ele está lá bonitinho. Transformar em mar só vai trazer coisa ruim. Por exemplo, não tem o velho da lancha no Saara. Se transformar em mar, vai ter um monte de velho da lancha. Ninguém merece. Ninguém merece o Instagram com o velho da lancha no Saara. O deserto do Saara é o único lugar onde não tem caixinha de som tocando funk. E outra, não tem quiosque com preços abusivos. E eu nunca vi uma foto de um tolete no Saara. Mas no passado, o Saara já foi coberto por mar e abrigava um ecossistema aquático riquíssimo. A ideia de inundar o deserto ressundiu no século XIX, quando o engenheiro britânico Donald McKenzie propôs a criação de canais para trazer água do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo para dentro do continente. E nos anos seguintes, os Estados Unidos viram a possibilidade de usar bombas atômicas tudo errado, tudo errado para realizar a inundação como parte da Operação Plochard. No entanto, os altos custos e os riscos envolvidos também impediram a realização do projeto. E mais uma vez, os Estados Unidos querem bombardear o país dos outros. Alguns dizem que essa ideia só não foi para frente porque no Saara tem areia e não petróleo. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Enfim, inundar o Saara não é nem tão difícil assim. É só contratar o pessoal que faz as avenidas e ruas de São Paulo para fazer umas obras lá que com certeza enchem d'água rapidinho. Netflix começa a taxar brasileiros por compartilhamento de senhas. A Netflix iniciou a implementação de medidas para combater o compartilhamento de senhas entre usuários de residências diferentes aqui no Brasil. A plataforma começou a enviar e-mails de aviso aos assinantes que dividem a conta, oferecendo duas opções. Transferir o perfil para uma nova assinatura em que o usuário transferido pagará pela própria assinatura ou adquirir um acesso de assinante extra por R$ 12,90 mensais. Além disso, a Netflix ressaltou a importância de usar a conta para uma única residência e destacou que continua investindo em variedade de conteúdo para atender diferentes gostos dos assinantes. Variedade de conteúdo, Netflix, o brasileiro está quebrado. É isso mesmo. A gente quer desconto. É isso. A gente não quer pagar pelas coisas, entendeu? Ninguém está nem aí para novidade e variedade. Chaves ficou 30 anos no ar e era líder de audiência. Sabe por quê? Porque o SBT nunca cobrou um real para assistir o Chaves. Por R$ 12,90 o cara sai na rua, vai lá e come um dogão. Dogão bom, prensadão, completo, duas salsichas, purê, batata, cheddar, catupiry. Isso vale mais qualquer série, entendeu? Ou, pô, prensadão e dá para tomar uma coca. E isso não vai dar certo porque a gente já sabe que em menos de um mês já vai ter um site chamado Netflix com todo o conteúdo lá. Essa medida já vem sendo testada pela Netflix em outros países e resultou na perda de um milhão de usuários na Espanha. Isso apenas no primeiro trimestre desse ano. Um milhão? Um milhão que vocês sabem, né, Netflix? Pô, um milhão. E os usuários que vocês não estão ligados quem que é? Eu tenho um amigo, um amigo meu que compartilha a senha aí com uma galera. Peraí, esse amigo meu, só da família dele, tem uns 27 usuários. Se contar o pessoal do futebol, só está 54, quer dizer. O negócio é... Ai, Netflix, vocês acham que vocês vão combater a pirataria do Brasil? Vocês estão malucos, pô. É, daqui a pouco tem um site pirata com um sistema melhor que o Netflix. Tirar o band-aid rápido realmente dói menos? Eu, Verde! Um estudo publicado no The Medical Journal of Australia revelou que remover um band-aid rapidamente é mais eficaz para sentir menos dor. O estudo foi realizado com 65 estudantes e descobriu que aqueles que removeram o curativo rapidamente tiveram uma média de 0,92 na escala de dor. Enquanto aqueles que fizeram isso lentamente experimentaram um desconforto médio de 1,58. Além disso, a presença de pelos na área onde o band-aid estava aplicado pode afetar a sensação de dor ao removê-lo. No entanto, o estudo não considerou a sensibilidade da pele ou da quantidade de cola que fica grudada na pele. Fatores que podem influenciar a dor durante a remoção do curativo. Mas os cientistas estão bem desocupados, né? Pelo amor de Deus! Parece que já acabou as doenças, já tem vacina para todo mundo, o homem já está vivendo em Marte, a tartaruga não morre mais com canudo no nariz. E que brinco! Essa pesquisa só prova uma coisa, a nutelice dessa nova geração. Porque eu sou do tempo que o metiolate tirava a alma da criança. Aí dia mais que pimenta na hemorroida. Você acha que a geração mais antiga está preocupada com a dor do band-aid? A minha avó metia minã, coraco e algodão em tudo que era machucado. A criança machucava o joelho e já saía com mais dor e uma infecção. Aí os caras falam que a presença de pelos aumenta o nível da dor. Jura? Sério mesmo? Pergunta para as mulheres que depilam o rego com cera quente se essa constatação é alguma novidade. O próximo estudo vão pegar 65 estudantes para descobrir se o champuzinho no olho do Enzo arde faz dodói. Ah, pelo amor de Deus, cara. Era só o que me faltava. Ai não, o band-aid dói mais que arranca rápido ou dói menos. Lógico que dói mais. Eu nunca vi as mulheres tirando cera devagarinho. Pegue rápido, dá aquela puxada. Dá uma puxada inteira, dito, né? Imagina o Tony Ramos. O que não dói no Tony Ramos? Meu Deus do céu. Proibição ao TikTok em Montana evidencia diferenças geracionais nos Estados Unidos. Resumindo, os jovens ficaram putinhos porque o TikTok vai ser proibido em Montana. Mas não são só os jovens. O TikTok também trocou um processo contra o estado de Montana. Em resposta a essa nova lei que vai proibir o aplicativo em todo o estado a partir de janeiro de 2024. A proibição foi apoiada por 71% dos americanos com mais de 65 anos. Tu é, os velhos que não conseguem nem mexer no celular direito, né? Até porque o velho mexe no celular arrastando assim. O TikTok tem que ser cuidadinho assim, não é verdade? Mas apenas 29% na faixa etária de 18 a 29 anos aprova essa proibição. O TikTok alega que a proibição é inconstitucional e viola a primeira emenda, além de afirmar que cabe ao governo federal lidar com preocupações de segurança nacional. E influenciadores do TikTok também movendo seu próprio processo, alegando a violação dos direitos de liberdade de expressão. Os processos só não foram pra frente porque os influenciadores ainda estão fazendo alguma dancinha antes de focar mais nesse assunto. E não precisa proibir o TikTok. É só proibir os idiotas de fazer a dancinha, de fazer besteira. Entendeu? E na verdade nem só o TikTok. Proibir todos os idiotas e tudo a rede social. O que acaba com a gente não é a rede social, somos os imbeciles, entendeu? E um dos motivos da proibição é pelo medo do TikTok vender as informações pessoais dos usuários pro governo da China. Mas daí? O que eles vão fazer com essa informação? Ai, Tiffany, de 29 anos, gosta de dançar e ouvir Lady Gaga. Gregory, 24 anos, tem dois cachorros e chorou assistindo Grey's Anatomy. Brad faz react de vídeo de unboxing. Assim, pronto, era tudo o que a China precisava pra começar a ganhar a terceira guerra mundial. É isso, são essas informações as necessárias pra dominar o mundo. Vai começar a guerra por causa disso. Mas pensando bem, se a governo da China começar a ver o TikTok, eu não queria explodir todo mundo também, né? Porque eu mesmo, eu vi 15 minutos do dia do TikTok, eu já queria acabar com o mundo. Eu queria explodir todo mundo. Até tem muita idiota lá, pô. Já tinha que acabar com esse negócio. Menos com os vídeos de gatinho. Os vídeos de gatinho é legal, o gatinho é bonitinho, né? O gatinho vem, já viu o gatinho que vem? Ele acha que vai pular e não consegue, ele vem e cai. Deixa os vídeos de gatinho. Gatinho deixa. E os que tem receita com bacon, tá bom? E o das meninas. Tem umas meninas muito inteligentes. Nossa, que inteligentíssimas. Minas meninas muito, muito, muito conteúdo. Pode deixar também. Que lindo, cara! Mais de 600 pessoas perderam nacionalidade brasileira em dois anos. Em dois anos, 616 brasileiros perderam a nacionalidade e não podem mais chamar o Brasil de país de origem. Pelo menos no documento. Um levantamento inédito ao qual a CNN teve acesso mostra que a maioria escolheu perder a nacionalidade do país de origem em detrimento de outra. Foram 273 perdas em 2021 e em 2022 o número subiu para 343 indivíduos. Os dados do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça mostram que um brasileiro perdeu a nacionalidade em 2021 por cancelamento da naturalização. Oito foram por anulação, um por perda de ofício e 263 por vontade própria. No ano seguinte, cresceu o total de brasileiros que quiseram deixar de ser brasileiros. Foram 335 solicitações atendidas pelo governo. Quer dizer, o brasileiro não quer ser mais brasileiro, mas também está difícil ser brasileiro, não é verdade? A vida do brasileiro tem notícia boa faz muito tempo, é todo de um 7 a 1 na vida do brasileiro. Mas a pergunta que fica é, se eu deixar de ser brasileiro, eu pago imposto de renda? Porque está chegando aí, eu estou lascado, né? Porque se for assim, eu também quero deixar de ser brasileiro, pô, para não pagar impostos. E aí, e se eu deixar de ser brasileiro, eu tenho que ter outra nacionalidade ou posso ficar tipo o Tom Hanks no Terminal? Ou posso ser de Marte? Imagina o meu documento, André Sante, de Marte. O segundo cidadão de Marte da história. O primeiro é o ET de Varginha. Mas vai só ter eu e o ET lá. Não, porque vamos falar a verdade, não está valendo muito a pena ser brasileiro. É muito boleto, é muita conta. E o que importa mesmo já foi, a Copa do Mundo foi ano passado. Eu só quero voltar a ser brasileiro em 2026. Porque é isso aí, brasileiro mesmo é Copa. Copa, a gente é brasileiro. Mas está perdendo também, né? Na Copa passada valeu mais a pena ser argentino para ganhar a Copa. Mas também eu não ia mudar a minha nacionalidade para ser argentino. E não vale ser argentino para ganhar uma Copinha só também, pelo amor de Deus. Aí eu prefiro ser brasileiro, perdendo Copa. Não, mas Marte é mais legal. Eu vou ser de Marte. A partir de hoje estou mudando minha nacionalidade para marciano. Até chegar os impostos em Marte. E vai ser um imposto absurdo, né? Imagina, o financeiro de Marte. O planeta já está no vermelho. É, e é com essa piada sensacional e esdrúxula que eu encerro esse giro de notícias internacional. Onde as notícias são verdadeiras, mas as piadas e os comentários não tem compromisso nenhum com a verdade. Apenas com a zoeira. É isso aí, meus amigos. Pitoli, muito obrigado pelo espaço. Vai daí que eu vou embora refletindo se vale a pena ou não ser brasileiro. Mas eu acho que não. Até porque a Netflix vai começar a cobrar pelo compartilhamento de senha. E Netflix em Marte não cobra. Tenho certeza que em Marte não está cobrando, não é não? Será que... Muito bem. Estas são as informações desta quarta-feira, 24 de maio de 2023, do Análise de Notícias Internacionais. Hoje, um pouco mais curto. Estamos em San Andrés, na Colômbia, e daqui trouxemos informações importantes pra você. Desde já, agradecendo e muito a sua audiência, pedindo pra que você deixe o seu like, o seu joinha, nesta transmissão, e a sua inscrição no canal Daniel Toledo, que semanalmente tem muita informação pra você. Com trabalhos técnicos de Edson Simões, Luiz Pereira e Matheus Ruas, fica por aqui esta edição do Análise de Notícias Internacionais. Até quarta-feira que vem, às seis da tarde. Transcrição ewright por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.